Canta alegremente, ó filha de Sião Rejubilou Israel Rego e seja de soltar de todo o coração Canta alegremente, ó filha de Sião Rejubilou Israel Rego e seja de soltar de todo o coração Ó filha de Jerusalém O Senhor, teu Deus, nasceu fora os teus inimigos Afastou o juízo, queira contra ti Meu rei de Israel Ele está no meio de ti Poderoso para te salvar Canta alegremente, ó filha de Sião Rejubilou Israel Rego e seja de soltar de todo o coração Canta alegremente, ó filha de Sião Rejubilou Israel Rego e seja de soltar de todo o coração Ó filha de Jerusalém Não tem mais ócio Não enfraqueçam as tuas mãos Tu já não verás Tu já não verás Daqui adiante, meu amor Farei de ti o nome E o louvor em toda a terra E os povos verão Que eu sou o Senhor Canta alegremente, ó filha de Sião Rejubilou Israel Rego e seja de soltar de todo o coração Canta alegremente, ó filha de Sião Rejubilou Israel Rejubilou Israel Rego e seja de soltar de todo o coração Ó filha de Jerusalém Ó filha de Jerusalém Ó filha de Jerusalém Ó filha de Jerusalém Rejubilou Israel